Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, tamo junto Mais um vídeo aqui pra vocês no canal Mais um de Clash Royale E é o seguinte, como parar um Spark Eu peguei uma batalha muito top Contra um cara que utilizou Spark de uma forma doida Colocou, chegou um momento que tava com dois na tela Eu consegui me defender e mandei bala, ganhei Então não me venham com papagaiadas Já mete aquele like aqui E sim, este é um vídeo que eu gravei depois de ter atacado É, porque tem gente que acha que eu vou na balada Com o meu computador do lado, meu notebook do lado Pra gravar um ataque ao vivo É óbvio que eu vou fazer o ataque ao vivo Vou gravar com a minha câmera de mão E depois eu gravo o replay E coloco do lado da minha reação Óbvio Só vocês, alguns de vocês, né? Óbvio A maioria é inteligente Só alguns de vocês acham que eu tinha que andar com o meu computador do lado Na balada Ah, pelo amor de Deus, né rapaziada? Então vamos lá Vamos pro que interessa Vamos para o ataque aí Que foi muito bacana, manos Foi muito top Rapaziada, é o seguinte O que acontece é que esse cara estava utilizando um deck de Spark Esse Spark, o mesmo que eu ganhei E logo eu vou trazer umas estratégias pra vocês de Spark Eu tô com aquele deck de gigante e corredores Gigante real e corredores É isso daí Já consegui levar uma torre do cara logo no início com o gigante real e o corredor Fazendo aquela estratégia básica de meter gigante real, corredor atrás E aí, mano, aí é sem chance O cara veio com um deck aí De Spark Eu tô levando o meu Bomber E lá no meio eu coloco ele Você vai ver que consigo me defender muito bem também com ele Eu coloco ali do outro lado já pra tentar começar a dar dano Na outra torre E chamar a atenção dele lá Pra ele não vir pra esse lado onde a torre minha Já tá com pouco de vida Já tá com menos da metade de vida Tá pra cair E aí, cara, essa hora é a da atenção Vezes dois O cara com Spark já colocou um na tela Eu meto o gigante real do outro lado pra ver se eu consigo fazer Abrir uma vantagem Mas aí eu percebo que eu não tô conseguindo dar muita É... seguir com o ataque do lado de lá Então, chega a hora que eu vou ter que começar a me defender, né, rapaziada E aí vocês vão pegar a manha da defesa Num ataque aí contra... numa guerra aí contra o Spark Você viu que eu joguei ali, ó Uma tropa baixa de custo baixo do lado de lá E na hora que eu joguei do lado de lá ele já matou Ele já destruiu E aí o que acontece O que eu tenho de tropas do lado de cá, do lado direito Consegue destruir ela Porque ela está rearmando Então, isso funciona muito bem também Com o... aquele choque, né O choque consegue fazer com que ela desarme E com isso você consegue destruir facilmente o Spark Então você pode ou dar o choque e destruir com as suas tropas Ou chamar atenção com uma tropa barata de um canto Do lado esquerdo, por exemplo E do lado direito você meter tropas mais fortes pra destruir E aí você consegue garantir a vitória como eu, rapaziada É isso daí Essa foi a minha estratégia E é uma forma muito fácil de conseguir chegar aí A ganhar uma guerra A ganhar uma batalha contra o humano no Clash Royale O cara veio de Spark Utiliza essa estratégia Leve um choque Se você não tiver um choque Chama a atenção dele com uma tropa bem barata Essa é a dica Eu joguei Goblins de um canto E no outro canto eu joguei Bomba Ou a própria Bomber, Torre Bomber Já fez o trabalho e eu ganhei É isso daí Uma dica pra vocês Como destruir o Spark no Clash Royale, rapaziada Então é isso daí Já deixa aquele like aqui embaixo pra fortalecer Se você não é inscrito no canal Essa é a hora Se inscreve agora mesmo Um abraço pra todos vocês Sejam bem-vindos aos novos inscritos É nóis Fui! 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 Fui!